Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão rapaziada, perdi a aposta pro meu primo, tá ligado? E como? Aí eu tenho que fazer um react aqui Do som do moleque, tá ligado? Que é a cria dele E eu vou ver o bagulho, tá ligado? E é isso aí O moleque é Victor Blanco O nome do som é Cheque Duplo Tipo oficial, vou deixar aqui, tá ligado? O link pra vocês verem o bagulho aí E é isso aí rapaziada, cê vão ver comigo Eu te odeio, seu arrombardo Gente, não tem um primo Cheque Duplo de Cavalo Blanks Music Eu gostei do beat pelo menos Consultado, concede cada conclusão Confiado, confesse com o coração Consomado, cesse cada celebração Castigado, carece como pão Cuidado, culoado, conhecido E agora Como culpado, consegui calado Consumir conhecimento Cordenado, com certeza como cura Cada censura continua Convencendo, concedendo, concebendo custas Controlando curvas, causa Procurso, consequência crucial Conduta, conspiratória, sendo com vida clara Seja o clima, não seja o artista que protagoniza O papel principal Mesmo na mira do que dissacina Onde a severia que não é real Estratégia vital Saúde é fita Ligo da antiga, hoje passa mal No da rova, no leito agoniza Por ter ignorado o estado final Com sequência mortal Com a mente iludida Sente, assina, não me inspira Virei exemplo pra esse momento Eu não quero mais força Que ironia Tempo assim, não me detimida Fá gerenciva da despedida Mas é menino e menino é bandida Mentira é vendida Que não tranquiliza Que isso prende Existe na maneira melhor Existe um, existe em casa Conta, tranca, um nó Imaginário Que te mantém estagnado Cheque duplo de cavalo Não me deixa abalado Não mais Existe na maneira melhor Existe um, existe em casa Conta, tranca, um nó Imaginário Que te mantém estagnado Cheque duplo de cavalo Não me deixa abalado Com cuidado, doado Conheci como culpado Consegui calado Consumir conhecimento coordenado Faço do seu esquema planejado Piado, caço cobaias Dessa cena, já não me encaixo Faço em falsos, te assassino Te puxando pra baixo Por aqui ninguém ensina Dá a volta por cima, cabaça Uma fuga por outros Do que achei, só me distanciei Na liberdade, porquise Sempre sonhei, não encontrei Sagacidade no que diz Esses fóres da lei Porta, municiada, não conge Chosei Sabedoria eu terei Porque assassins se conquista Se se conquista, lutarei Vai seguir nas pistas Alguém seguir as listas Idas sem vindas É tchau A neve tem peso de vidas Em climato friquel Veja a inovação Turma e fogação Traz a inovação Inovação Nova invocação Cada prova a reação Tão xampuão Acima do céu Deixe o mel Tão xampuão Acima de Babel Deixe o fel Em nossa anotação Não tem anotação Muitas não Alimentarão a nação No futuro não tão... Existe na maneira melhor Existe em cada conta branca O nó imaginário Que te mantenha estagnado Cheque duplo de cavalo Não me deixa abalado Não mais Existe na maneira melhor Existe em cada conta branca O nó imaginário Que te mantenha estagnado Cheque duplo de cavalo Não me deixa abalado Nário ao contrário Só infiltrado Nós que se cuide Isso aqui é Tijuca Quantos João Robertos Vão tomar tiro na nuca Escutar Os vejinhos assim no cá Enquanto o que importa Pés e frão Prova o vigo E toma açúcar Tomando cheque duplo de cavalo Vai ser obrigado A mover o rei pro lado Sua maldita torre É pro espaço Eu traço um passo Se passa o passado Porra, bom Gostei do som Gostei do som Eu te odeio tanto Mais assim, primo Mano, máximo respeito Mano, Victor Blanco Cheque duplo O nome do som Vai ficar o link aí Achando o som bom E é isso Vê o que vocês acharam Johnny MC Tamo junto, rapaziada Tei